Hoje, terça-feira, dia 21 de maio, estou antecipando para hoje o vídeo sobre a aliança entre Sol e Plutão, Sol em gêmeos, numa linda, numa poderosa, numa ótima combinação com Plutão em aquário, que acontece, na realidade, no dia 22, quarta-feira, amanhã. Estamos em pleno centro, exercício do mito da Fênix, que renasce das cinzas. Estou antecipando esse vídeo para vocês poderem se preparar para aproveitar todos os benefícios da força desse ciclo. Então, assim que o Sol ingressa no ciclo de gêmeos, é abordado por Plutão com sua força regeneradora, tal do Fênix. Conseguimos nos reerguer de qualquer baque, de qualquer baixa que tenhamos sofrido, seja financeira, financeiro, amorosa, de saúde, de desempenho, de ânimo, de potência. É só colocar sua atenção onde precisamos retomar o caminho de volta. Acharemos facilmente a trilha. Se você andou se esquecendo de você e perdendo justamente potência, dignidade, espaço, luz, força, por algo ou alguém que te abateram, que te diminuíram, pode avisar a todos que você está de volta. Recupere seu lugar ao Sol.